O que é evidente no futebol? O evidente é a apresentação da importância da técnica, a importância do plano tático, a importância dessas coisas que aparecem, que são visíveis para o dia a dia de todos que estão envolvidos com o futebol, mas o que está oculto e que gera uma ação para acontecer esses três itens não é explorado, o que está oculto é realmente o que gera no atleta, a forma como ele pensa o jogo, o que vem no pensamento, as emoções que são inseridas dentro do pensamento dele no dia a dia. E não é só a questão do trabalho feito em campo, em jogos, em viagens, com a comissão, com atletas integrados, sempre falta alguma coisa. Então o Mário vem praticamente para poder suprir essa necessidade delas em si, da jogadora individual, para que ela perceba a condição, principalmente em dias de jogo, o que pode ser mais feito. Ele tocou em vários aspectos ali, que às vezes a gente não presta essa atenção de coisas que tiram a nossa atenção sem a gente nem perceber. E cada vez que a gente estiver ali conversando com ele, cada ponto que ele levantar e fizer a gente raciocinar, eu acho que vai colaborar para que a gente possa melhorar e desviar menos a nossa atenção durante as partidas e os treinamentos. Vamos conseguir, com certeza, serem protagonistas dessa metodologia. As falhas não são propriamente, ah, você vai crucificar, no caso, um atleta, poxa, ele está falhando, ele errou, não conhece a técnica. E a gente geralmente faz isso com o atleta, de uma maneira até inconsciente. Mas o que acontece é que a emoção entra muito na área do pensamento. Então ocasiona essas falhas sem ele perceber, às vezes. Então ele precisa se habituar em uma nova forma de pensar, com uma linha mais tranquila para ele chegar em uma regularidade de rendimento, que é o que a gente espera, que é possível. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto